A TV Record tinha uma grande audiência na época, não lembro se era o primeiro lugar, mas era muito assistida. E a programação da Record era basicamente, o horário bom, o horário nobre de televisão, era um programa de auditório. E vários desses programas eram programas musicais. Que venha aqui agora para homenagear esses 50 anos de samba, de samba puro da nossa terra. Chico Buarque, de Holanda. Então teve um programa, acho que um programa da Hebe Camargo, que juntava uma pessoa de gente e tal, e estava o Donga cantando pelo telefone. E eu tinha aprendido essa música com meu pai, meu pai cantava, só que meu pai cantava, meu pai sempre cantava justas e erradas, ele cantava erradas. Então eu, aquele grupo começou a caçulinha, atacou e tal, e eu, pelo telefone o chefe da polícia, o Donga me olhava feio, não era assim, é o chefe da polícia pelo telefone, culpa do meu pai. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar, que na carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar, que na carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, 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 põe as mágoas para trás, ó rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz e verás. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar, que na carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar, que na carioca tem uma roleta para se jogar.